Então vocês acabou de ver o primeiro teaser da nova temporada, a temporada vai se chamar Fortnite Selvagem, que é a temporada 3 do capítulo 4, que vai se iniciar essa semana. Então como estamos no final de temporada, estou trazendo para vocês um mapa para vocês ganharem XP junto com esse vídeo e resolvi mostrar para vocês o teaser, o teaser da nova temporada é o primeiro, assim que sair mais teaser eu vou trazer para vocês vídeo no canal, se sair algum vazamento de alguma skin, alguma coisa do mapa novo da nova temporada que vai ter atualização no mapa, eu trago para vocês aqui também, beleza? Então resolvi trazer essa novidade no começo do vídeo e queria pedir para vocês, por favor, se você for comprar o passe, me apoia, tá moçada? Eu preciso muito do apoio de vocês, eu sempre ajudo vocês, então me ajuda aí a comprar no passe, vocês não sabem a diferença que vocês fazem na minha vida me apoiando, tá? Isso é o que ajuda eu aí, tá? Então se você puder fortalecer a gente, vem na loja de itens, você não gasta nada mais e você fazendo isso, você consegue mais XP com os mapas que eu trago para vocês, beleza? Então ponha qual é a XP que você vai estar me ajudando bastante, então eu vim trazer para vocês um mapinha aí junto com esse vídeo aí do teaser, tá? Para vocês ganharem uma quantia de XP nesse final da temporada, é esse mapa aqui, a gente já foi para ele, mas está com o botão atualizado aqui dando bastante XP, então resolvi trazer de novo para vocês, ponha privado para você entrar sozinho. Então acabamos de entrar na ilha, vamos aqui em começar, tá? Para a gente não ficar esperando e a gente já vai ser redirecionado para ela, beleza? Já estamos aqui na ilha e fica ligado no canal que temporada que vem eu vou trazer vários mapas para vocês ganharem bastante XP, então se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o like e me apoia na loja de itens para eu ver que você está gostando e isso vai ajudando o canal, beleza? E quer que você escreva um comentário o que você achou aí do primeiro teaser da nova temporada, vamos aí aguardar agora 10 minutos, sempre eu mando vocês aguardar 10 minutos para dar o máximo XP, então assim que dá os 10 minutos eu volto e mostro para vocês os botões do mapa. Voltei, já vai dar os 10 minutos, faltam aí 19 segundos, tá? O primeiro local que a gente vai é aqui onde está esse surge, tá? Você vai vir onde está esse painel aqui, você vai subir em cima desse computadorzinho, tá? Não clique em nada para você não ser, como fala, redirecionado para outro local, vamos ver se não dá conta de subir nele aqui e aqui a gente vai olhar para cima, tá? Só você olhar para cima a mira, tá? Para você encontrar, ganhamos 9 mil de XP por ficar os 10 minutos, vamos ver se aqui, ó, e você encontra o botãozinho de XP que é só interagir para você começar a ganhar XP, AFK enquanto você estiver no mapa, beleza? Você vai ganhar XP, AFK enquanto você estiver aqui no mapa. Assim que você fazer isso, você vai olhar para o logo do YouTube, vai virar à direita e vai construir 5 rampas, tá? 1, 2, 3, 4 e 5, você vai pôr um solo, virar à direita de novo e pôr mais 5 rampas, tá bom? 1, 2, 3, 4 e 5 e mais um solinho, tá? Para a gente ir para o local que está aqui, zona oculta, é para cá que a gente vai, então a gente já foi redirecionado para cá. Assim que você vir aqui, você vai cair nessa parte aqui do lado, tá? De frente a essa torre, tá bom? Vamos cair aqui até na parte de baixo, onde está esse carrinho rosa, beleza? Vem aqui onde que eu estou cair para vocês. E aqui, ó, nesse segundo local aqui, ó, nessa parte, a gente vai encontrar o botão de XP daqui, beleza? Então é só você construir, construir duas aí, ó, então constrói duas amplas, um solo. E aqui você vai encontrar o botãozinho que é só você interagir para você ganhar aí uma quantia de XP, beleza? Então, botãozinho fresco para você ganhar aí 158 mil de XP, subimos dois níveis aí do nosso nível de conta, tá? Então, esse daqui é o mapinha de hoje, eu vim trazer para você só esse botão, você vai ganhar mais de 100 mil de XP ou mais, tá? Os outros botões são antigos, está dando menos XP. Então, como atualizou esse botão, eu resolvi trazer aí um vidinho rápido. Aí, se você quiser ganhar XP, você deixa, tá? E assim que dá os minutos aqui, se você quiser deixar até dar os minutos, você cata essas moedas que ganham mais XP ou se não, você sai e faz o botão de novo até ele dar o limite de XP e você ganhar pouco XP, beleza? Então, um vidinho rápido, tá? Hoje eu vim trazer um vídeo rápido com um botão AFK e um botão dar muito XP. Se viu, ganha mais de 150 mil de XP, então compensa muito. Depois é só você sair e fazer o botão de novo até você atingir o limite de XP, beleza? E, então, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, me apoia, tá, moçada? Com a nova temporada, que eu vou trazer vários mapas para vocês ganharem bastante XP, tá? Então, não esquece de me apoiar e escreva no comentário o que você acha que vai ser a nova temporada. Você viu que aí vai ser a temporada selvagem, tá? Então, vai ter várias coisas, perigoso, ter mais bichos aí no mapa para a gente utilizar, tá? Porque eu fiquei sabendo que a gente vai poder montar naqueles dinossauros, aqueles réptil que tinha, tá? Réptil, né? Eu falo tudo errado. Eles vão voltar na próxima temporada, beleza? Então, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e assim que sair mais tips eu trago para vocês. E um forte abraço e fica com Deus.